Olá, tudo bem? Hoje, como todos e todas que seguem o canal Resistência Contemporânea sabem, o Brasil é governado de janeiro pra cá por um grupo de milicianos. Tem miliciano no governo federal, tem miliciano no governo do Rio de Janeiro, tem miliciano dentro da estrutura do Estado brasileiro. Se você tem alguma dúvida, você precisa começar a se informar sobre isso. Esses milicianos que foram colocados no governo federal nas eleições anteriores foram colocados ali porque foi criada uma farsa jurídica que impediu outro candidato de ganhar as eleições no primeiro turno, que era Luiz Inácio Lula da Silva. Pegaram esse cara, um líder popular importante do Brasil e do mundo, colocaram um quarto, uma cela em Curitiba por mais, por 580 dias. E agora esse cara sai, Luiz Inácio Lula da Silva, pra conversar com o povo. E ontem ele esteve no Congresso Nacional do PT, né? Congresso Nacional do PT. E fez um discurso ontológico. É um discurso que mostra detalhes de como o PT, as esquerdas e Lula poderiam tirar o Brasil da situação que está. E eu vou ler todo ele pra vocês. Espero que não precise nem olhar pra mim quando for assistir. Coloca o smartphone ali, vão fazendo as coisas e vão ouvindo o discurso que é importantíssimo. Então olha lá. Companheiras e companheiros do PT, convidados de todo o Brasil e de outros países, minhas amigas, meus amigos, esperei muito tempo para poder falar livremente ao povo brasileiro. Esse dia finalmente chegou. E minha primeira palavra tem de ser de agradecimento pela solidariedade, pelo carinho e pelas manifestações de quem não desistiu de lutar e vai continuar lutando pela verdadeira justiça. Durante 580 dias, fui isolado da família, dos amigos e companheiros, apartado do povo, mesmo tendo o direito constitucional de recorrer em liberdade contra a sentença injusta e fraudulenta de um juiz parcial. Um direito que somente agora foi proclamado pelo Supremo Tribunal Federal para todos, sem exceção. Com as armas da verdade e da lei, continuarei lutando para que os tribunais reconheçam, agora que fui condenado por quem sequer poderia ter me julgado. Um ex-juiz que atuou fora da lei, grampeou advogados, mentiu ao país e aos tribunais antes de desnudar seus objetivos políticos. Lutarei para que seja anulada a sentença e me dei um julgamento justo que não tive. Aos 74 anos de idade, não tenho no coração lugar para ódio e rancor. Mas quem nesse país já sofreu a humilhação de uma acusação falsa por causa da cor de sua pele ou por sua origem social humilde, conhece o peso do preconceito e é capaz de sentir o quanto fui ferido em minha dignidade. E isso não se apaga. Nada, ninguém vai devolver o pedaço arrancado da minha existência. Mas quero dizer que aproveitei esses 580 dias para ler, estudar, refletir e reforçar meu compromisso com o Brasil e com o nosso povo sofrido. Voltei com muita vontade de falar sobre o presente e principalmente sobre o futuro do Brasil. Mas logo depois da minha primeira fala, de volta ao sindicato onde passei o último momento de liberdade, disseram que eu deveria ter cuidado para não polarizar o país. Que seria melhor calar certas verdades para não tumultuar o ambiente político. Para o PT não provocar uma ameaça à democracia. Vamos deixar uma coisa bem clara. Se existe um partido identificado com a democracia no Brasil é o Partido dos Trabalhadores. O PT nasceu lutando pela liberdade durante a ditadura. Não tentem negar essa verdade. Porque nós apanhamos da repressão, fomos perseguidos, presos e enquadrados na Lei de Segurança Nacional por defender essa ideia. Desde que foi criado, há quase 40 anos, o PT disputou dentro da lei e pacificamente todas as eleições deste país. Quando perdemos, aceitamos o resultado e fizemos oposição como determinaram as urnas. Quando vencemos, governamos com diálogo, social, participação popular e respeito às instituições. Outros partidos mudaram as regras da reeleição em benefício próprio. Nós rejeitamos essa ideia, mesmo gozando de uma aprovação que nenhum outro governo jamais teve. Porque sempre entendemos que não se pode brincar com a democracia. Não fomos nós que falamos em fechar o Congresso, muito menos o Supremo com um cabo e um soldado. Em nossos governos, as forças armadas foram respeitadas e os chefes militares respeitaram as instituições, cumprindo estritamente o papel que a Constituição lhes reserva. Nenhum general deu murro na mesa nem esbravejou contra líderes políticos. Não fomos nós que pedimos a anulação do pleito só para desgastar o partido vencedor. Que sabotamos a economia do país para forçar o impeachment sem crime. Que sustentamos uma farsa judicial e midiática para tirar do pare o candidato líder nas pesquisas. Não fomos nós os responsáveis, ativos ou omissos pela eleição de um candidato que tem ojeriza a democracia. Que foi poupado de enfrentar um debate de propostas. que montou uma indústria de mentiras com dinheiro sujo sobre a complacência da mesma justiça eleitoral que, desacatando uma decisão da ONU, caçou o candidato que poderia derrotá-lo. São essas pessoas que agora nos dizem para não polarizar o país. Como se polarização fosse sinônimo de extremismo político e ideológico. Como se o Brasil já não estivesse há séculos polarizado entre os poucos que tem tudo e os muitos que nada tem. Como se fosse possível não se opor a um governo de destruição do país, dos direitos, da liberdade e até da civilização. Aos que criticam ou temem a polarização, temos que ter a coragem de dizer Nós somos sim o oposto de Bolsonaro. Não dá para ficar em cima do muro ou no meio do caminho. Somos e seremos oposição a esse governo de extrema direita que gera desemprego e exige que os desempregados paguem a conta. Somos e seremos oposição a um governo que rasga direitos dos trabalhadores e reduz o valor real do salário mínimo, que aumenta a extrema pobreza e traz de volta ao flagelo da fome, que destrói o meio ambiente, que ataca mulheres, negros, indígenas e a população LGBT. Ataca qualquer um que ouse discordar. Somos sim radicais na defesa da soberania nacional, da universidade pública e gratuita, do sistema único de saúde, público, gratuito, universal. Nós não somos meia oposição. Somos oposição e meia aos inimigos da educação, da cultura, da ciência e da tecnologia. Nós não aceitamos mais censura, tortura, AI-5 e perseguição a adversários políticos. Andam negando essa verdade científica. Mas a terra é redonda e nós estamos sim em polos opostos. Enquanto eles semeiam o ódio, nós vamos mostrar a eles que o amor é capaz de fazer por este país. Companheiras e companheiros, já foi dito que o PT nasceu para mudar o Brasil e mudou. Porque trazemos na origem o compromisso com os trabalhadores, com os mais pobres, com os que carregam ao longo de séculos o peso da exclusão e da desigualdade. Porque, pela primeira vez, fizemos um governo para todos os brasileiros e brasileiras e isso fez toda a diferença em nosso país. Se fosse para governar apenas para uma parte da população, o Brasil não precisaria do PT. para o mercado decidir quem pode e quem não pode se aposentar, quanto vai custar o gás de cozinha, o combustível, a energia elétrica, visando somente o lucro, o Brasil não precisaria do PT. Se fosse para entregar ao estrangeiro as riquezas naturais, o petróleo, as águas, as empresas que o povo brasileiro construiu, o Brasil não precisaria do PT. Se fosse para queimar a floresta, envenenar a comida com agrotóxicos, deixar impunes crimes como o de Marielle, Mariana, Brumadinho, ignorar desastres como o óleo do litoral do Nordeste, quem precisaria do PT? Para o filho do rico estudar nas melhores universidades do mundo e o filho do trabalhador ter de largar a escola para sustentar a família, o Brasil não precisaria do PT. Se é para alguns terem mansão em Miami e muitos viverem debaixo do viaduto, para o rico ficar isento até do imposto de herança e o trabalhador carregar o peso do imposto de renda, o Brasil não precisaria do PT. Para manter a mais escandalosa concentração de renda do planeta Terra, para o rico continuar cada vez mais rico e o pobre ficar cada vez mais pobre, aí mesmo é que o Brasil não precisaria do PT. Porque o maior inimigo do Brasil hoje e desde sempre é a desigualdade, esse vergonhoso fosso em que 1% da população detém 30% da renda nacional e para a metade mais pobre sobram 17%, as migalhas de um banquete indecente. Mas se este país quer superar a chaga imensa da desigualdade, recuperar a soberania e o seu lugar no mundo, se quer voltar a crescer em benefício de todos os brasileiros e brasileiras, o Partido dos Trabalhadores é mais do que necessário, ele é imprescindível. Esta é a enorme responsabilidade que estamos recebendo. O Brasil nunca precisou tanto do PT e o PT tem de ser grande o bastante para corresponder ao que o país espera de nós. Tem de estar unido, forte e cada vez mais conectado com o povo brasileiro. Temos a responsabilidade de renovar o partido, compreender o que mudou na sociedade brasileira nesses 40 anos e buscar as respostas para os novos desafios. Fomos forjados na luta em defesa da classe trabalhadora. O peso da injustiça recai hoje sobre os motoristas de aplicativos, os jovens que perdem a saúde e arriscam a vida fazendo entregas em modos, bicicletas ou mesmo a pé. Os que não têm a quem recorrer por seus direitos, porque a única relação de trabalho que conhecem não é a carteira profissional, mas um telefone celular que ele precisa recarregar desesperadamente. Esse é o lugar que resta aos deserdados de um modelo neoliberal excludente e cada vez mais desumano. Um mundo em que o mercado é Deus e em que a solidariedade deixa de ser um valor universal substituída por uma competição individualista e feroz. É com esse mundo novo que o PT precisa dialogar sem abrir mão de nossos compromissos históricos, mantendo os pés firmes no presente e mirando sempre o futuro. Se as formas de exploração mudaram, a injustiça e a desigualdade permanecem e são cada vez mais cruéis. Temos de estar mais organizados, mais fortes, conscientes e mais decididos do que nunca a construir um país mais generoso, solidário e mais justo. E é por isso que o Brasil precisa tanto do PT. Luiz Inácio Lula da Silva. Está aí um pouco, um pouco, uma parte boa do discurso de Lula ontem no Congresso Nacional do PT. Essa parte que eu li já é o bastante na minha modesta opinião para você entender a importância de um governo de esquerda progressista, democrático no Brasil nas eleições municipais do ano que vem e nas eleições presidenciais de 2022. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.